Quem me viu, quem me vê, quem me viu passar, não sabe o que eu passei Pra seguir, suportei, tanta fita errada que eu nem te contei Quem sabe, no fim, o medo de você não me amar Como sou Só assim, aceitei, que andar a margem fez de mim alguém Bem capaz de perder, pra tentar achar as coisas que deixei De lado, guardados, no quarto da infância eu vou buscar Agora que meu canto é meu caminho, que se abre com este grito A força de poder viver, a sorte de um encareci Com meu velho vestido, destino de ser Com meu velho vestido, destino de ser Quem me viu, quem me viu, quem me viu passar, não sabe o que eu passei Pra seguir, suportei, tanta fita errada que eu nem te contei Quem sabe, no fim, o medo de você não me amar Como sei, só assim, acertei, que andar a margem fez de mim alguém Bem capaz de perder, pra tentar achar as coisas que deixei De lado, guardados, no quarto da infância eu vou buscar Agora que meu canto é meu caminho Que se abre com este grito, que se abre com este grito A força de poder viver, a sorte de um encareci Com meu velho vestido, destino de ser Com meu velho vestido, destino de ser Com meu velho vestido, destino de ser Mais feliz